Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, que é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo, mas que eu tava um pouco sem tempo pra fazer e hoje eu tô trazendo, que é justamente o vídeo do teste de poderosidade do grande mestre Carson Grace, né? Talvez os mais novos não conheçam, mas o mestre Carson, ele era cheio de manias. E uma dessas manias era saber o quão poderoso você é. É, rapaziada. Mas antes de ir pro vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito o nosso conteúdo, continuar comentando muito, né? Pro YouTube dar uma moral pra gente aí e também se programando pras nossas entrevistas. Toda quarta, sexta e domingo tem um convidado especial. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Valeu. Então, pessoal, o que que acontece? O mestre Carson, né, ele tinha uma espécie de mantra de poderosidade na academia dele, né? E nessas características de poderosidade, do teste de poderosidade, ele tinha algumas características que mediam o quão poderoso você era, tá? Então, eu vou dar aqui as características e depois a gente vai pro teste de poderosidade. Então, o que que ele falava assim, ó, características do poderoso, mal caráter, falador, intrigueiro, canalha, atiçador de briga, 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 atiçador de poderoso e aí ele ia medir, ele ia medir o seu nível de poderosidade, né? Ele ia fazer o teste de poderosidade. Então, a gente falou das características, agora vamos lá. Se você não tem nenhuma das características, ele falou que você está pronto para ser internado, você é um mongoloide. Se você tem 10% das características, você é um chato de galocha, um bolha. Se você tem 20% das características, você é um cara metódico, que quer tudo certo. Se você tem 30%, você é um cara normal. Se você tem 40%, você é um cara muito poderoso. Se você tem 50% das características, você é poderosíssimo, quase um maluco, né? De 60% das características em diante, é caso de internação, porque você é um maluco total. E aí, rapaziada, levando em consideração as características do poderoso do Mestre Carson e o grau de poderosidade, como é que está o seu nível de poderosidade hoje? Escreva livremente aqui, comente muito e diz aí para a gente como é que está o seu grau de poderosidade. Beleza, rapaziada? Então, até a próxima. Valeu!